Apóstolo Júlio Lacerda, o Profeta dos Milagres Consagrado, ministro e pregador dos milagres Homem de Deus que tem um dom de revelação que abala a opinião pública Já esteve em vários estados do Brasil Conhecido como o Apóstolo dos Milagres Deus tem levantado com o dom da prosperidade divina Este apóstolo tem feito a maior diferença Pois ele tem andado em lugares onde muitos apóstolos não tem andado Ele vai pessoalmente com a sua equipe Que tem sustentado na seca do sertão do Nordeste Um lugar difícil Um lugar de baixa umidade Clima semiálido Solo seco e rachado Vegetação com presença de arbustos Com galhos secos e retorcidos Com poucas folhas Onde as temperaturas elevadas em grandes partes do ano Onde existe a seca A miséria Uma área onde missionários não querem ir Mas o Apóstolo Júlio Lacerda O Profeta dos Milagres Tem ido evangelizar e pregar E sustentar missionários neste lugar Ajude nesta missão Com o Apóstolo Júlio Lacerda Se você não pode ir Pois esta obra não pode parar Contribua com este projeto E ajude milhares de pessoas A sair das mãos de Satanás E ajude milhares de pessoas A sair desta miséria E se render a Cristo Através deste projeto E estar em sua cidade Apóstolo Júlio Lacerda Direto da capital de São Paulo Para o Brasil e o mundo E para levar a mensagem E profetizar a bênção de Deus Na sua igreja Uma palavra profética Aguarda por você e sua família O Senhor chamou pelos sintomas E eu vim aqui na frente E fui curada Você lembra que eu falei Para você minha filha Que Deus estava visitando o seu útero Que você ia pôr e se ir para fora Tipo sangramento Foi? Foi Foi É verdade Que Deus curou a senhora Curou Que o Senhor revelou aqui Que ela ia ser curada A minha filha foi curada Em nome de Jesus Eu só tenho sentido mais nada Não Milagres inacreditáveis